Olá, minha gente! Boa tarde! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, meus amigos! E vamos dar uma andada, minha gente! Hoje já choveu bom aqui pra nós, viu? Pensa que coisa boa! E aí, meus amigos, ó como que tá aqui nossa estufa, viu? Seja bem-vindo aqui no nosso cantinho. Tá uma baguncinha por aí, meus amigos, ainda não arrumou tudo, né? Mas devagarzinho vai ajeitando. Meu velho já tampou a estufa aí, ó, uma luta danada e marra de um lado. Como se diz nas gambiarra, mas devagarzinho vai ajeitando. E por aqui, meus amigos, ó, muitos enxertos feitos, muitos enxertos aí prontos, né? Já pra entrega, né? Já a ponta entrega. Tem bastante coisa linda, minha gente! Tem aqui, ó, dourada já com flor. Pra quem quiser adquirir dourada, tem umas negras bem bonitas, gente, tem tripuíche. Tem muita coisa linda aqui, viu? Tem uma negra muito linda aqui, diferente. Tem tripuíche de três galhos, minha gente, ó! Tem céu, tem muitas cores aqui disponível, viu? Branca, aquela branca de risquinho, carnátil. Muita lindeza! Ferrari, tem bastante agora na ponta entrega. Graças a Deus! E pra ali, saem umas bancadas provisórias, meus amigos, porque aqui, ó, vai ser, né, num jeito diferente. Aí lá é só provisória mesmo, por enquanto, pra quebrar o gai, né? Tem muitas plantas lá, também as novatas que chegou, que depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. E aqui, vamos andar aqui debaixo, que dá estufa pra nós ver algumas flores ali. Tem algumas rosas, floridas. E vamos dar uma olhada. Aqui tem que ajeitar essa bancada. E olha pra vocês verem. Vamos aliviar aqui as enxertas ali, que foi feita em poucos dias, né? Também já tá florindo. Aqui, gente, ó, tem também King of King. King, já bonitinho aqui, ó, pra vocês verem. Já tem umas florindo aqui, ó. E por aqui, vamos que vamos, meus amigos. Tô aqui no apertado pra passar, mas devagarzinho vai dando certo. E olha pra vocês verem. Aqui já tem enxerto de aflorindo. Minha gente, essa aqui é uma mini roxa, linda demais, viu? Uma mini roxa, porque eu tinha uma roxinha diferente. E essa é de uma semente das minhas. E eu acabei fazendo enxerto. Quem quiser ver nessa mini roxa, me chama lá no zap, que eu vou mostrar a foto. Que agora eu não vou deixar no canto da tela, gente. Que esse vídeo vai ser um vídeo sem cortes. Olha pra vocês verem que lindeza de enxerto que tá aqui, minha gente. Olha o tamanho que já cresceu, né? Os enxertos, olha isso. Coisa bem linda. Olha esses com três brotos. Com um broto só, meus amigos, ó. Tem aqui a Francisquinha ali de botão também. Coisa bem linda. Tem bastante cor. Esses aqui ainda não tem jeito de viajar, minha gente. Esses aqui ainda vai demorar mais uns dois meses. Mas devagarzinho vai dando certo, né? Vamos andar ali mais pra ali agora. Pra nós ver as outras. Muita coisa linda. Essa daqui já é uma flor, ó. Essa daqui já é uma flor. Já tá meio desbotada. Olha pra vocês verem. Salsichinha em redor do meu pé quase. Que piso no pé da... Sem vergonha, gente. Vai andando, vai andando em cima. Olha essa, gente. Que coisa linda. Muito linda também. Olha essa aqui, gente. Que lindona. Ela é mais bonita, gente. Essa daqui, ó. Quem que é, ó. A Serena. Só que, ó. Ela já desbotou. Porque ela tava mais escura. Mas eu não consegui gravar. Mas olha o tanto que ela é linda. Aqui tem mais outro tanto de enxerto. Que veio pra cá, pra dentro, gente. Olha como que ficou a estufa. Não tá prontinha ainda. Mas, ó. Ficou bem bacana. Meu velho quer pôr o sobrito de redor. Mas olha como que ficou bom, meus amigos. Já choveu e dessa vez já não molhou aqui dentro. Hoje molhou porque ele jogou água, né? Ali tem uns enxertos ali no chão. E aqui, gente. Olha esse tanque. King of King também. Tanque brotou bonito. Muita coisa linda. Aqui tem NR12 ali, ó. Florida. Olha essa daqui, gente. Eu fiz enxerto dela. Muitos amigos queriam, né? Essa aqui é a WR82. Bem linda. Olha que lindão que tá isso aqui também. Olha pra vocês ver, gente. Mais enxerto por aqui. A nossa bonitona. Como que tá lindona, minha gente. Ó. Feliz ano novo pra todos vocês, viu? É. Não sei se vocês, né? Alguns viram os vídeos curtos que não tiveram visto. Um feliz ano novo a todos vocês. Que Deus abençoe muito o nosso ano, viu? E muito obrigada a cada um de vocês, gente, que tá aqui comigo. Os clientes, né? Todos que fez parte do nosso cantinho aqui. Com o comentário. Que adquiriu as plantas. Minha gente. Já aproveitar nesse vídeo aqui, ó. Eu vou mostrar aqui as plantas pra vocês. É as plantas da rifa, viu? Olha. Essa daqui é a Ferrari da rifa, ó. Olha pra vocês verem. Lindona. Olha aqui a quantidade de galho da Ferrari. Aqui tem a Rihanna também, ó. Olha a Rihanna, gente. Que lindeza que tá. Tá aqui com caldeia que tá amparo. Que tá nos potes número 6. Olha que lindeza de Rihanna. Bonitona. Portes grandes, gente. Quer ver? Deixa eu pegar um enxerto padrão. De tamanho, ó. Perto pra vocês verem, ó. Então são plantas gigantonas, gente. Pra quem quiser adquirir ainda dá tempo, viu? É R$10,00 os números, né? Da rifa. Essa daqui, minha gente, é uma... É... É... Como que é, gente? Bliboy perfumada. Linda também. Olha pra vocês verem. Tudo do mesmo porte de tamanho, meus amigos. Gigantona. E o primeiro prêmio aqui, gente. É quem abre e dá o buquê. A mais, né? Que o pessoal tá doido. E todo mundo fala que quer ganhar ela, gente. Ó. E boa sorte pra vocês que adquiriu. Olha como que tá linda. Tá até aqui com a flor já desbotada, né? Mas ela já abriu esses dias. Gente, abre e dá o mais lindo que eu já produzi aqui com as minhas mãos, viu? Olha pra vocês verem. Tem aí, ó. Quatro galhos. E já tem copa. E aqui tem a branca. A branca também dobrada, gente, ó. Uma das mais grandes aqui, ó. A maior que tem aqui é a branca, ó. Dobrada. Então são plantas topzera. São cinco prêmios, como eu falei pra vocês. O frete vai ser por minha conta. E olha a lindeza das plantas, né? Da riva, ó. Então são cinco vasos grandes aí. Número seis. E olha o padrão das plantas topzera. Tudo planta saudável e linda. Pra quem quiser adquirir, gente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário. É dez reais apenas cada número. E você escolhe pra conseguir adquirir o de vocês. Tem muito número ainda, gente. Não é pouco. Porque eu não tinha muita experiência. Não tenho na realidade, né? Então eu resolvi fazer essa rifa pra estar ajudando, né? Na estufa. Só que acabou, gente. Eu não consegui vender tantos números, né? E aí eu vou pagar o frete. Só o frete vai ficar mais de quinhentos reais. Então eu vendi uns mil e... É, cento... Cento e trinta e um número, me parece. Dá uns mil e trezentos. Só de frete vai dar uns quinhentos e pouco, gente. Por aí. Porque vai ser... Cada um ganhador vai levar uma, né? Cinco prêmios, cinco ganhadores, cinco frete. Então, assim. De lucro, gente. Pro que eu queria que era pra estar ajudando, né? Na estufa. Não vou ter. Mas vai servir de experiência. Eu vou estar pagando o frete pra cada amigo. Então, eu deixei pra fazer o sorteio agora, né? Nesse mês. Porque eu queria ter feito, né? Em dezembro mesmo. É... Antes do Natal. Mas eu não dei conta também pelo fato de não saber fazer o sorteio. O Évito tá aqui, né? É... Vendo. Ele já aprendeu. Ele falou que já consegue estar fazendo o sorteio. Já aprendeu. Só que também, meus amigos. Esses dias eu também não tô com condição de pagar o frete agora. Então, mesmo que eu vou fazer agora, nesse mês de janeiro. Eu não sei o dia certinho. Mas eu vou estar avisando. Aí, eu fazendo o sorteio. Amigo que ganhar. Né? Vou ter... Vou falar o dia que eu vou estar enviando. Mas eu também tenho que ajeitar a graninha de enviar também, minha gente. Aí, né? Eu vou fazer o sorteio. Mas aí... Eu vou deixar pra ver se eu faço o sorteio depois do dia 10. Que aí já tá melhor que pra mim também conseguir enviar pra vocês. Mas, ó... Dá tempo. Corre aí pra adquirir os números, né? Quem quiser comprar um, dois, três, até cinco números. Pra tá, né? Tendo mais chance de tá ganhando uma lindona dessa, gente. Ó, pra vocês verem mais de pertinho. E ainda tem os caldeques. Nessa aqui é a branca. É a branca... É a branca dobrada. Essa daqui é a Rihanna. Lindona também, ó. Com muitos galinhos. Aqui é Ferrari. Linda, linda. Olha, gente. Essa daqui é a perfumada Buque. Que é a Bliboy. Perfumada. E aqui, a amarela Bridal Buque. Que quem ganhar ela, gente. Dá pra fazer um plantel maravilhoso. Só de Bridal aí, viu? Muitos enxertos aqui. Dá pra fazer enxerto demais. E é isso, minha gente. Já fiz aqui mostrando pra vocês, né? Outro dia eu vou fazer outro vídeo só com elas. E deixando no canto da tela as cores pra vocês. Mas quem quiser adquirir é isso. Entra em contato no meu WhatsApp. Que a gente vai, né? Ajudando. Porque tem muitos amigos que não dão conta de fazer o pagamento direto, né? Pelo link da rifa. Aí, nesse caso, a gente ajuda, né? Por aqui. E aí, vocês adquirem o número. Escolhe. E nós marca lá. E devagarzinho vai dando certo. E olha que lindeza, gente. Pra quem queria, é a... Ai, gente. Como é o nome? A Francisquinha. Já tem enxerto dela, viu? Aí tem uma lindona também. Então, já falei sobre a rifa. Né? Eu queria ter feito antes do sorteio, meus amigos. Só que eu não consegui, né? Pelo fato de não ter dado conta mesmo de fazer o sorteio. Como se diz, gente. O estudo é pouco, né? E tem que pedir os meninos. Tem que ser menino. É só Deus na causa. Tem que ser na hora que eles querem. Olha, meus amigos. Que lindona essa Golden Fight também, ó. Bem linda. E aqui tem mais enxerto, né? Alguns, né? Já é dos amigos. E muitos aqui também. A ponta entrega, né? Essa lindeza aqui, minha gente. Eu fiz muito enxerto dela. Eu tenho muito enxerto dela ali, viu? Quem quiser dela também já tem. Olha essa, meus amigos. Que bonita. Essa tá disponível, viu? Ela é branca aqui. Depois fica assim, ó. Bem linda. E por aqui, minha gente. Eu tenho enxerto pra toda banda, ó. Olha pra vocês verem. Tá sem lugar. Tem que arrumar aqui pra onde que já veio nossa bonitona. Nossa da Lila Simples. E a negra. Meu velho já pôs aqui pra dentro. E aqui, meus amigos, ó. Tem flores por aqui. Hoje vamos ver, né? Se vamos conseguir ver tudo. Eu formatei o iPhone, né? Eu não, gente. Eu tentei. Foi pela metade. O mic terminou. E agora eu tô conseguindo gravar aqui. Vai ser sem cortes. Porque hoje foi bem puxado. Eu tô sem internet ainda, gente. Eu tava tentando comprar um roteador. Um roteador pra ser uma qualidade de internet melhor. O que é que acontece? A minha internet ficava caindo, voltando, né? Eu precisava de um roteador, mas é melhor. Quando é fé, quando foi sexta-feira, amanheceu sem... É, no sábado, amanheceu sem internet. Sexta-feira tinha, né? Quando foi no sábado, a gente amanheceu sem nada de internet. E aí já não prestou mais. Aí ficou sábado, domingo, segunda, né? Porque segunda era ano novo. E hoje os rapazes veem lá da internet. E aí, gente, queimou outra parei que não é nem... Queimou um... Queimou outra parei lá um tal de... É... Sei lá, parece que é nu, não sei o quê. Eu não entendo direito. Um quadradinho lá. Queimou um outro que não era nem o roteador. Que a gente precisava comprar. Queimou foi outro. Aí agora, em vez de comprar o roteador, tem que comprar esse outro tal de nu lá. Que as impressoras vão pra gente. E nós tem que dar conta de outro pra até três dias. Aí eu tô usando a internet aqui da vizinha, né? Da minha sobrinha. Olha aqui, gente, que linda. Essa daqui. Tem enxerto dela disponível, viu? Essa daqui é a dourada. E ainda bem que tá dando pra mim conversar com os amigos, né? É porque eu passei esses dias tudo. Lá em casa não tem. Aí é na luta mesmo. Mas devagarzinho vai ajeitar. Quando a gente pensa que tá conseguindo arrumar uma coisa, gente. É outra que dá problema, né? Mas é assim mesmo. É como se disse. Devagarzinho tudo vai dando certo. Gente, olha a lindeza da Infint. E essa Infint aqui é da Amigateca. Olha aqui. Essa aqui tá desbotada. E aqui, minha gente, ó. Tem uma bonitona aqui também. A Egg Roll aqui, ó. Ela é bem clara. Olha o jeito que ela ficou bronzeada do sol. E aqui daqui um dia vai ter muitas flores, meus amigos. Foi as plantas que nós replantou, ó. Tá ficando bem linda. Aqui também tem branca creme, gente. Ó, tem enxerto dela também disponível. Esse aqui tá disponível também. E aqui, minha gente, vamos andar. Meu velho, ajeita uma terra aqui. Que isso gruda no chinelo. Então, minha gente, vamos ver essa lindona. Olha pra vocês verem. Vamos dar uma macetada nela. E tem uma branca bem linda aqui também, ó. Olha pra vocês verem, gente. Lindona. Essa aqui eu não sei o nome, meus amigos. Mas é bem bonita, né? E aqui, minha gente, ó. Tem aqui a branca neve. A minha branca neve, gente. Olha que lindeza que ela é, ó. Ainda hoje tava falando com a amiga aqui sobre a branca neve, ó. E é bem repolhuda. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela um pouco. E ela tem sim um rosinha no meio, ó. Bem levezinha, ó. Tem muita camada. Chega tá dura. Olha o tamanho desse botão aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou uma sopradinha nela aqui, gente. Vou deixar vocês olhando pra ali. Aí, minha gente. Aí, amiga, ó. Pra você que tava vendo aquela hora, ó. E ela tem um levezinho mesmo, ó. É a mesma planta. Olha que linda, ó. E é muita camada, gente. Uma, duas, três, quatro. Deve ser umas seis camadas essa branca neve, gente, ó. Linda também. Olha essa que coisa mais linda, gente, ó. Essa daqui é a ultraviolete, meus amigos. Pra quem quiser dela, eu também tenho ela disponível, viu? A ponta entrega. Olha que lindeza a ultraviolete. Muito linda. Olha essa, minha gente. Da minha aranha, ó. Que lindeza. Essa aqui eu tenho que fazer, gente. Eu não tenho ela, viu? É pronta. Tem que fazer enxerto. Tem outra lindona aqui, gente. A Xanadu perfumada. Bem bonita. Olha pra vocês verem. Olha essa que bonitinha também. Essa é pétala simples, gente, ó. Mas tá bem linda também, ó. Aqui tem algumas vermelhas. E aqui, minha gente, tava linda esses dias. Já acabou a floração dela quase, ó. Essa vermelha aqui, ela só é duas camadas. Mais flora e bão também, viu? E vamos rodear, gente. Pra nós ver as outras flores. Tem umas pra ali. Aqui tem uma vermelha que já desbotou. Uma simplesinha. Por aqui, gente, temos essa lindinha aqui, ó. Essa aqui é uma planta minha de semente. Olha pra vocês verem. Bem linda. Essa aqui eu não fiz enxerto dela também, não. Dessa que nós fiz, ó. Essa aqui, ela é irmã da Francisquinha, gente. Olha o tanto que ela é linda. Bem bonitinha. Olha pra vocês verem. Olha essa daqui, que linda também. Eu vou te dar uns murros agorinha. Olha esse sem vergonha aqui, tá? Agora eu mostrei a cara dele bem de perto, gente, ó. Cutucando minhas costelas. E eu perco até o que eu tô falando. É vídeo sem corte. Eu avisei pra ele que eu ia fazer um vídeo sem corte. Sem vergonha. O Maicon me perco. Dá boa tarde aqui agora, rapaz. Toma, você achou o que você queria. Me cutuca, gente. Me parcosca. E fica rindo. E aí eu não tô falando. Eu tô aqui ao vivo e a cor, né? Praticamente. E aí eu não aguento, não. Sem vergonha. Aí, minha gente. Ai, que linda aqui, ó. Bonitona também. Essa aqui também é linda de semente. Meus amigos, tem algumas que fica gigante, viu? Essa daqui mesmo é uma delas, ó. Olha o tamanho dessa flor aqui, ó. A gente fez agora o enxerto dela. Daqui mais uns tempos vai ter. Essa outra aqui também é muito bonita. É uma planta de semente, gente. Que eu fiz esse enxerto e vendi a mãe dele, ó. Bem lindo. Olha quem tá linda ali também, a escondida, gente. Olha lá. Olha essa outra vermona. Que linda. O Marco já vazou, meus amigos. Ele fica perturbando. Aí tem hora que tem vergonha de aparecer, mas dançou dessa vez. Olha aqui, meus amigos, essa branca. NR-12. Chibi Maruco bronzeada. Olha que linda essa aqui tá, ó. Bem bonita. E aqui nós temos também uma vermelhona simples, gente. Essa flor é gigante. Ó pra vocês verem. Deixa eu pegar ela na minha mão, ó. Muito grandona. Pra mim mostrar que ela é gigante, minha gente. Vamos ali arrancar uma simples pra nós pôr lá junto pra vocês verem. Ó. Vou pegar uma dessa aqui, ó. E vamos lá pra vocês verem pra nós comparar. O tanto que ela é grande. Ó. Quando eu falo que é grande, gente, ó. Eu gosto de comparar. Olha aqui. Vou pôr essa aqui bem no meio, ó. Olha como que ficou, minha gente, ó. A outra tamanho normal junto dessa. Ficou até bonito, né? Mas olha isso. Ela é bem grandona. Tem mais aqui. Ela nasce, minha gente, um tamanho normal. E depois ela vai ficando grande. Com dois, três dias ela vai crescer, né? Essa flor bem diferente, né? Deixa eu deixar ela bem. Essa aqui bem aqui, ó. Ficou charmosa. E aqui tem nossa grandona. Que tá aqui com algumas florzinhas, ó. Olha essa aqui pra vocês verem a cor. A outra eu acabei de derrubar aqui, gente. Olha essa aqui também, que bonita, ó. Olha essa aqui, ó. Essa daqui é a EV114. Essa aqui caiu aqui, ó. Derrubei as flores, tudo. Toda desastrada, gente, ó. Da Neuzene. Olha a outra aqui, ó. Vermeona. E aqui, minha gente, ó. Vamos andar. Tô andando aqui. Hoje tá nublado. Olha, meus amigos. Tem um pé de mandioca bonito aqui. Esse dia meu velho arrancou um. E a mandioca tá boa. Só que ela ainda tá com um pouco de... Como que fala? De fiapo. Plantamos um pézinho de machismo. O bicho não quis nada, gente. Não sei por que que giló, machiste na rua não presta. Enche muito de praga. Olha que linda essa aqui, ó. Camaleão, gente. Ela vem amarelinha e bronzeia. Ah, nem queria ter mostrado essa flor pra vocês antes. Essa aqui, gente, é a egg roll mutante. Olha tanto que ela é bonita. Eu não tenho dela. Vou fazer encher. Tem o meu... Tem essa que eu adquiri. E vou ter material. Vou fazer. E aqui, meus amigos, tem essa NR12 que tava topzera. Que é da minha amiga da Bahia. E eu vou estar enviando essas plantas aqui. Um dia era até pra me ter tirado essas flor pra criar mais força, né? É... Nos galhos. E aí eu não quis tirar logo, porque eu fiquei esperando pra poder mostrar pra vocês, né? E aí minha amiga pediu pra tirar. E aí eu falei que ia tirar e acabei lerdando. Vou tirar agora. Porque, gente, quando a gente quer que uma planta madura logo engrossa mais, a gente tira as flor dela. Que aí dá uma engrossada nos talos. Ó, arranquei tudo agora. Pelou. Aí essas flor velhas também, a gente tem que tirar. Essa aqui, meus amigos, ó, tá disponível. Essa aqui é uma planta com três cores. Essa cor aqui é a Red Cluck. Já floriu, só que o cheiro tá pequeno. Agora esses dois aqui, ó, tá gigante. Ó, um é essa. Flipuíche perfumada. Ó, pra vocês verem o tanto de material. Flipuíche perfumada. E esse lado aqui é a Red Cluck, ó. Disponível, gente, ó. Já aguenta viajar. Multicor de três, viu? Dois cresceu rápido e um tá mais pequeno. Mas tá aí pra vendo. Ó, o caldeco é assim, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Porque esse caldeco lá da minha mãe, gente, precisa vermelho. É daquela terra, né? Vermelha que nós plantou. Mas ó que linda aí que é, viu? Quem quiser adquirir, tá disponível. Tem essa Red Cluck aqui também, gente. Ó, no Gai. Tá disponível também. Aqui não pegou. Vai ser aqui. Esse lado é da planta. Que eu não sei a cor. Certeza que vai ser um rosa simples. Mas ó o outro lado aqui, ó. A fortuna que tá gordo. Grosso. Ó quem é, ó. Xibimaruco no galho, viu? Ó, pra vocês verem, ó. Xibimaruco no galho. Disponível também, ó. Pra quem quiser material. Tá no galho aí. Disponível pra venda. Acabei de arrancar a flor aqui, ó. Essa sai, meus amigos. Quando tá mais assim, velha, né? Ó a outra aqui, ó. Outra tripu... É... Outra tripuíche. Não. Xibimaruco. Também que eu fiz várias, gente. Aqui, ó. Essa aqui é uma multicô também, ó. Só que o lado da tripuíche não pegou, ó. Então aqui pegou... Pegou... Um outro enxerto aqui. Que me parece ser a branca grande, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver esse lado aqui. Não, não sei quem é. Pegou um aqui e Xibimaruco do outro lado. Mas como essa aqui eu não sei, duas cores, né? Multicô. E a outra não pegou. Olha que lindeza, gente, ó. Essa daqui também eu fiz alguns enxertos dela. É a Akira. Lindona. E aqui, olha a lindezinha que tá aberta pra nós ver, meus amigos. Olha que lindeza. Muito bonita essa daqui. Essa aqui é aquela Deacater, gente. O nome é muito difícil, viu? Mas ela é linda demais. Olha a outra lindinha que tá abrindo aqui também, minha gente, ó. Que coisa linda. Essa aqui é a Toffee. Bem linda. E por aqui nós temos essa lindeza aqui também, gente. Que é uma planta de semente minha. E ela flora de buquê. Eu já tava vindo outro buquê ali. Olha que a gente aqui, ó. Também uma chanada do Nugai. E essa chanada do Nugai tá disponível também, gente, ó. Com bastante material. E tem também essas Grinelf, meus amigos. As Grinelf aqui, ó. Tem umas bem lindas também disponíveis, viu? É aquela roxa X perfumada também. Tem ali a ponta entrega com três galhos. Bem lindona. Olha isso. Pra quem já vê os vídeos, já conhece, né, minha gente? Já sabe. Qual planta que eu tô falando. Aqui tem uma multicor também, minha gente, ó. Disponível também. Olha que cavalo mais lindo. Essa aqui, deixa eu ver as plaquinhas dela. Gente, o ruim quando a gente põe com aquele coisa, já sumiu quem é. Deixa eu ver esse lado aqui. Meus amigos, essa aqui é a Amarela Mãe. Gigante o material. Amarela Mãe com... Amarela Mãe com... Deixa eu ver aqui. Amarela Mãe. Só tá escrito Amarela Mãe. A outra plaquinha desbotou. Aí esse grandão é da Amarela Mãe que tá até com o botão aqui, ó. Já vim na flor. E esse lado aqui eu não sei quem é, gente. Não sei. Tá disponível também. E é isso, minha gente. Aqui já tá acabando a flor. Com a Bliboy perfumada. Bem lindinha também. Com os botãozinhos troncha aqui, ó. Vemos praticamente tudo. Olha aqui que feiura, gente. Essa aqui é uma planta que eu comprei no Gai. Essa aqui foi eu que comprei no Gai, gente, ó. E essa aqui é a única que eu tenho dela. Querendo ver a cor da flor. E aí o trem não abriu. Olha aí pra vocês verem. Mas ela é uma cor bem linda, minha gente, ó. Deixa eu tentar abrir aqui. Ó lá, ó. Ela tem uma cor linda. E é um biquinho, minha gente. Olha aqui pra vocês verem o quanto essa planta é bonita. Deixa eu ver se eu sopro ela. Vai aguentando aí, minha gente. Pera aí. Deixa eu arrumar uma imagem mais bonita pra vocês, viu? Olha aí, meus amigos. Consegui abrir um pouco, ó. Ela é bem linda. Tem bastante material pra mim fazer, gente. Ela tem uns biquinhos, as rajas que ela tem. Eu comprei o enxerto dela, né, no Gai, ó. Olha o enxerto dela onde foi feito, ó. E não conseguiu abrir a flor pra nós ver. Olha essa aqui diferente também, minha gente. Olha, bem diferente. Olha essa aqui também. Bem linda, ó. E é isso, minha gente. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Como que ficou a estufa, ó. Meu velho cresceu ela mais um pouco pra lá, gente. O plástico, né? E ainda não ajeitou tudo direitinho. Aqui a gente vai tampar em redor pra entrar menos praga. Mas tudo tem que ser devagar, gente. Porque, como se diz assim, é muito gasto, né? E devagarzinho vai dando certo. É meio puxado pra comprar tanta coisa, gente. Esse plástico aqui, ó. Esse plástico eu já tinha comprado um tempo atrás. Ele foi quase R$ 1.300,00. Só a lona. Só a lona, meus amigos. Porque o outro rasgou, né? Como eu falei pra vocês. E, ó. E é isso. Tamo aqui com 27 minutos de vídeo. Já vimos quase tudo. E vamos andar mais um pouquinho. Aqui eu tô com uma bancada ali, ó. De planta pra enviar, né? Quase essa metade aqui. É tudo da amiga Valdenice que vai, né? Tem umas grandonas lá que eu mostrei. Lá é da amiga também, ó. Minha amiga Tereza. A de lá é de outra dona. E ali na ponta tem de outra dona. Que nós já tava tudo certo. E tem mais algumas separadas. Então, logo, logo vai ter muito envio pra nós fazer. E aí vamos dar mais uma andadinha por aqui, gente. Ó como que tá aqui as baguncinhas por aqui. Tem uma outra florzinha perdida. Mas olha a lindeza, gente, dessa flor. Maravilhosa, ó. Muito linda. Ali também tem mais enxerto. E ultimamente, gente, graças a Deus. Ontem o Mike tava fazendo enxerto aqui, ó. Ontem foi. Foi. Ontem de ontem, gente. Foi no dia, né? Na virada do ano. Aqui também tem uns enxertos topzera, gente. Aqui, ó. Tem EV. É 171. Que é a violete. Tá bonita. Já vi nas flores, ó. Tem enxerto top aqui também. Muita lindeza. Por aqui também tem mais enxerto, ó. Esse dia, meus amigos, a gente trabalhou bastante. Aqui tem aquela amarela, gordo cicata. Tem carolina. Tem bastante enxerto. É... Bão aí também. Essas aqui são as novas que a gente adquiriu, né? Tem muita cor diferente e bonita, gente. Essa planta aqui é topzera. Ó pra vocês verem. Já tá aqui com floração. Olha. Deixa eu limpar aqui, gente. Olha o tanto que ela é linda. Júlia EV 242. Ponto entrega, gente. Disponível aqui, ó. Tem essa lindeza. Tem essa roxona bonita, meus amigos. Tem muitas lindonas aqui. Que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês cada uma delas, viu? Pra quem quiser adquirir. Tem muita coisa bonita. E por ali, minha gente. Olha aqui como o Maicon mais o velho arrumou, ó. Arrumou outra bancada ali. Pra poder colocar mais planta pra ali. Põe sombrite. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Ficou bom pra tirar do chão, ó. E tá bonito, viu? Umas folhas bem lindas. Só crescendo, gente. Graças a Deus. Ó, aqui tá com sombrite pra esse lado. Com gambiarra e tudo. E é isso mesmo, meus amigos. Um abração bem grandão. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje vocês nem vai me ver. Gente do céu, tô aqui com bucho de coro. Deixa vocês me ver rapidinho, ó. Deixa eu arrumar. Olha eu aqui, gente. Viu? Um abração. Fica com Deus. Muito obrigada por estar aqui comigo. Não dá moral pra minha brusa, gente. Pros top que é desse jeito mesmo, viu? E é isso. Um abraço. Fica na paz do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Quem tiver gostado desse vídeo, deixa nos comentários. Compartilha com os amigos, viu? E muito, muito obrigada mesmo de coração.